Olha, olha, é muito legal essa história porque eu nunca tinha feito gol de falta no Jumar Rinaldo. Eu já tinha feito gol de outro jeito, né? Mas quando nós chegamos lá, e lá tinha um jornal de esportes, e eles entregavam o jornal em todos os quartos. Aí a gente lê no jornal e o Jumar deu uma entrevista, na capa, dizendo que eu nunca tinha tomado gol de falta dele e que eu não tomaria. Aí eu me preparei de todos os jeitos, assim, me concentrei muito pra fazer. Eu fiz o gol mais bonito da minha vida no Maracanã, em cima do Jumar Rinaldo, 43 metros, que o da Tena era da Trena, que o Luciano Duval. E Neto, numa grande fase, foi o gol mais bonito de falta que eu fiz lá. Precobrança de falta, Neto, autorizado de longe. É gol! Nenhum! Nenhum! Ninguém fez uma placa melhor que o maior gol de falta na história do Maracanã. Que por sinal, eu caguei pra eles todos. Legenda Adriana Zanotto